O que vai matar essa cara? Vai levando pra fé Que vem no ou? Ou! Por geral 3, 2, 1 Aí tá cedo Só que eu vou ter que expulsar você Porque uma vida eu vou te dizer Dizer que a noite é mais escura perto do amanhecer Mas quando ela cair é que eu abasso você Não sei se você entende como funciona Eu sei que agora as coisas nós relaciona Por isso que não pode pair Eu tô brilhando, não chega perto do sol Se tem medo de se queimar Eu tô vivendo mais que isso, de nada Olha só como pra mim isso é piada É porque na verdade eu também sou um palhaço Eu faço cinco pegar fogo Eu deixo pra você a palaçada Não tem se você tá me entendendo, então eu rimo Se é muito fraca, por isso não desanimo A nossa diferença se evapora Eu não gosto de nada que me encanta E depois vai embora Não tem se você me entende, isso que eu faço Tô rodando um círculo, amassando qualquer É porque eu tô vivendo além do passo Se me der espaço eu vou pra uma lua qualquer Ei, 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 oh, 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 oh Ei, 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 ei Três, dois, um, viva Cê disse que que ela compa o sol Mas o meu rap é insano E compa o sol, a bife continua brilhando Eu sei que você não me ganha Por isso que você apanha E na verdade meu mano pra banhar Não dá e você não tem banha, ok? Cê falou que era cedo, meu mano Cê não tem empate É cedo pra mim ganhar Mas você ir embora, meu mano Tá tarde Eu faço rima Cê disse que eu era fraca Só que você que mandou um peste Que na dona é imprimizada, ok? Cê sabe, meu mano Minha rima cê tá na força Cê disse que eu era fraca Porque não viu o tamanho da minha força Eu sei que eu faço rap E aqui você não cabe Não sabe o tamanho da minha força E não sabe que o rap tem base E você perdeu pra mim Causei seu fim Eu faço rap, mano E depois vou gastar um dia 3, 2, 1 A ECA é uma moral pra te falar Eu vou fazer a rima aqui pra improvisar Eu faço na rima aqui não é clichê Na verdade eu tô cansada de perder pra você Eu quero ganhar e na verdade você sufoca Quando cê me ganha cê sabe cê me incomoda Mas cê tá ligado na rima Cê baba ovo Quero ver se cê é potente Se cê me ganha de novo, ó Cê tá ligado que eu vou na levada Achar que tá podido com a bolsa da namorada, ê Na moral, você não é bonito E isso aqui não combina com o seu estilo, mas Ei, cê tá ligado que eu sei que incomoda Cê é ruim, cê tá fora da moda, ó Cê tá ligado que eu faço no improvisado Faço rima que é boa Faço rap, isso é algo, ó Te batendo que eu sei de rimar Mas não cansei de te bater Por isso eu sempre continuo a continuar Ela falou da bolsa que não é da namorada Namorada sabe que eu não tenho Por isso que eu faço o desempenho Eu falo tudo, sabe que eu não desvenho Por isso cê não é da favela Tô rimando entre break e viela Na verdade essa bolsa é minha E o próximo lugar é nela Que você vai parar na tela Sabe que cê não é favela Vive entre becos e viela Você sabe que eu sou favela Repito de novo, cê não entendeu Por isso sabe a verdade é nua e crua Quantas vezes eu fui pra batalha Não vou tentar de eu dormir na rua Querendo rimar, querendo ganhar Buscando uma folhinha É, mas por uma coisa que eu acho Que é uma conquista minha É uma conquista individual Não sei se você entende meu bem Quando eu vou pra batalha é pra mim Irmar bem Não pra agradar alguém Não, sei se cê tá me entendendo Por isso sabe eu vou te dizer É porque uns nasci pra agradar E eu nasci para agradecer Barulho pra batalha Da hora né mano Que batalha sentimental da porra Ei, quem terminou Foi a minha esquerda Meu mano Cael Cês acham que ele ia utilizar Pra barulho Eu bati palmas Barulho pra Bibi Barulho pro terceiro round Cael, próxima fase Estudio